Hoje eu vou falar sobre o dia da pessoa surdo cega. Muito legal! Tudo bem com vocês? Sigam a nossa página aqui no YouTube e curtam o nosso vídeo. Então, você sabia que o dia 27 de junho é o dia especial das pessoas surdos cegas? Parabéns! Por que esse dia é um dia histórico? O dia 27 de junho é uma marca. Esse dia é marcado como o dia da pessoa surdo cega por causa de Ellen Keller. Este é o sinal da Ellen Keller. A Ellen Keller, ela era surdo cega. É uma história bastante antiga e a família não sabia como se comunicar porque ela era surdo cega. Tinha uma grande dificuldade de como é que era a vida dela. Ela era muito agitada, gritava muito, não sabia como se comunicar com a família. A família tentava de todas as formas, até que uma professora que tinha experiência e capacidade para ensinar a Ellen Keller. Ela começou a ensinar constantemente a Ellen Keller com amor, usando o libras tátil, o toque, com bastante paciência. A família, sempre seguindo a Ellen Keller, que ela, com o passar do tempo, se desenvolveu. E conseguiu desenvolver uma comunicação com a professora e também com a família. Mudou totalmente a vida da Ellen Keller. Por isso que esse dia, 27 de junho, o nascimento da Ellen Keller é um dia histórico. Mas a Ellen Keller tem uma história linda e é uma história verídica. Se vocês não sabem, não conhecem a vida da Ellen Keller, é uma marca histórica o nascimento dela, para as pessoas surdos cegas. Vocês podem pesquisar e procurar até que encontrem um filme que fala sobre a história da vida da Ellen Keller. Assistam, porque é muito interessante, é uma história muito legal. Você pode tentar pesquisar no YouTube ou comprar um DVD sobre o filme da vida da Ellen Keller. Também pesquisar até que encontrem. Vocês precisam assistir essa história linda. Vocês vão ver no filme como ela aprendeu na prática da sinalização. Maravilhoso, é uma oportunidade para que vocês conheçam. Parabéns a todas as pessoas surdos cegas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E fale aqui para nós no chat se você já assistiu o filme da Ellen Keller. Até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!